Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Trindade santa, protegei o morante Guardai o povo em caridade, amém Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai Minha vida eu entrego por minhas ovelhas Lembrai-vos da promessa ao vosso servo Pela qual me acumulastes de esperança O que me anima na aflição é a certeza Vossa palavra me dá vida, ó Senhor Por mais que me insultem os soberbos Eu não me desviarei de vossa lei Recordo as leis que vós outrora proferiste E esta lembrança me consola o coração Apodera-se de minha indignação Vendo que os ímpios abandonam vossa lei As vossas leis são para mim como canções Que me alegram nessa terra de exílio Até de noite eu relembro o vosso nome E observo a vossa lei, ó meu Senhor Quanto a mim uma só coisa me interessa Cumpri vossos preceitos, ó Senhor Demos glória a Deus, Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus, Deus não existe Corromperão-se ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderam Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Eis que se põe a tremer de tanto medo Onde não há o que temer Porque Deus fez dispersar até os ossos Dos que te assediavam Eles ficaram todos cheios de vergonha Porque Deus os rejeitou Que venha, venha logo, diziam A salvação de Israel Quando o Senhor é conduzido o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O vosso nome salvai-me Senhor E dai-me a vossa justiça Ó meu Deus, atendei minha prece E escutai as palavras que eu digo Pois contra mim orgulhosos Se insurgem E violentos perseguem minha vida Não há lugar para Deus aos seus olhos Quem me protege e me ampara É meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração e com muita alegria Quero louvar, ó Senhor, vosso nome Quero cantar vosso nome Que é bom Pois me livrastes de toda a angústia E humilhados vi meus inimigos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Como o Pai me conhece Eu conheço o Pai Minha vida eu entrego Por minhas ovelhas Os judeus pedem sinais milagrosos Os gregos procuram sabedoria Nós, porém, pregamos Cristo crucificado Escândalos para os judeus E insensateis para os pagãos Mas para os que são chamados Tanto os judeus como os gregos Este Cristo é poder de Deus E sabedoria de Deus Nós ofendemos o Senhor nosso Deus Nós e nossos pais Desde a juventude até o dia de hoje Não escutamos a voz do Senhor nosso Deus O Cristo tomou sobre si nossas dores Carregou em seu corpo os nossos pecados Deus eterno e todo-poderoso Dá-nos celebrar de tal modo Os mistérios da paixão do Senhor Que possamos alcançar Vosso perdão Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus